Droga e feliz. Morri, morri, morri. Hoje eu subo pra ouro. 2, 2, 2, 2. 1, 2. Isso é da casa da varanda. Ih, aonde você vai? Aonde você vai? Aonde você vai? Aonde você vai? Olha, ele vai aqui, menino. Olha, não é smoking, não é smoking. Qual é, leque? Aonde você vai? Tem que ficar sem casa, sem casa.